Como fazer um homem te escolher, obrigue ele a pensar em você, obrigue ele a não ter saída, a querer você, só você não pensar mais em nenhuma mulher. Eu vou te ensinar como você obriga a mente dele a querer você e somente você, e se ele ficar longe, ele vai sofrer. Você quer saber isso? Então deixa eu te ajudar, eu sou Italo Ventura, especialista em relacionamentos, eu ajudo você a viver um relacionamento de alto valor. Vou te ensinar um conceito muito importante e pra isso você precisa entender o básico da mente humana. A gente tá aqui pra evitar a dor e buscar prazer. Se você entende isso e aplica isso, o mar se abre pra você, a coisa muda de figura. Outra coisa, a nossa mente ela foi feita pra lembrar das coisas que são diferentes, porque as coisas diferentes são marcantes. Sabe uma cicatriz? Uma cicatriz é uma coisa marcante, você não pode tá vivendo mais, mas quando você olha você lembra dela e ela tá aqui, te lembrando o tempo todo que algo existiu, que você cortou sua pele, que você se machucou, que você teve um filho, ou que você fez um procedimento. A cicatriz ela tá aqui pra te lembrar, goste você ou não, você pode disfarçar um pouquinho, mas a cicatriz ela tá aí. Vou te ensinar a ser uma cicatriz pra aquele homem. Primeiro conceito que você precisa entender, pega o primeiro, eu vou dividir isso em algumas fases. O primeiro conceito é, você precisa punir a concorrência. O que é punir a concorrência? Eu vou dar um caso simples aqui. A minha esposa, mãe dos meus quatro filhos, eu tenho um anjinho que foi pro céu e mais três filhos lindinhos, sendo um de três meses nesse exato momento, o Bento, a céu e o Dom. Ela ficou sete anos namorando e ela terminou essa relação. A gente começou a se conhecer. Quando eu saí no meu primeiro encontro, eu fiz essa estratégia de punir a concorrência. Primeiro, como é que eu vou punir a concorrência? Eu faço coisas que nenhuma desses caras faziam. Eu tinha conversas incríveis. Por quê? Porque eu era um cara incrível, eu tava trabalhando em mim há muito tempo. Eu tinha repertório, eu lia muito sobre várias coisas, eu entendia muito sobre várias coisas. Eu sabia me comunicar intencionalmente, eu sabia ouvir, fazer perguntas certas. Pra quê? Pra que eu criasse uma conexão emocional. Então, um cara normal, ele não vai se preparar pra aquele encontro, ele vai conversar qualquer coisa, ele vai querer beijar a todo custo, ele vai querer ir pra cama rápido. Eu não tive tranquilidade pra punir essa concorrência. Então, eu não tinha uma conversa, eu tinha uma conversa incrível. Como? Porque eu tinha repertório, eu lia, eu estudava, eu aprendia, eu treinava a conversar. Tinha uma conversa muito gostosa. Quando a gente foi pra cama, meu foco foi, peraí, deixa eu dar prazer pra ela, deixa eu fazer o melhor pra ela, que ela vai lembrar de mim. E aí, eu tenho que entender mais sobre o corpo da mulher, sobre o corpo dela, o que ela gostava. E aí, eu dava um prazer e ela ficava, nossa, né? Talvez o cara fosse bom, eu tinha pegado, mas isso aqui eu não acessei. Eu me lembro de um colega meu, a gente ainda jovem, na minha época de cafajés, que a gente tava em Búzios, né? No litoral do interior do Rio de Janeiro. Eu saí com uns amigos, a gente foi na boate Pachá, eu acho. Na época tinha uma boate Pachá, Pachá. E ele não saiu, ele tava com uma ficante. E ele não foi curtir a festa, ele foi curtir o hotel, que a gente tava hospedado na pousadinha. E aí, eu lembro que no outro dia, ele perguntando, e aí, como é que foi? Caramba, foi muito legal, mergulhamos de cueca no mar, e pulamos, e bebemos isso, a gente falando, né? Eu e uns amigos. E, nossa, pra mim foi incrível também. A minha ficante, ele falou lá, ela fez uma coisa que eu nunca experimentei, ela apertou, sabe? É o pompoarismo, sabe o pompoarismo? E ele nunca tinha sentido isso, e isso marcou muito ele. Ela puniu a concorrência. Pensa, o cara tinha uns 35 anos, e nunca tinha experimentado isso na vida. Então, quando eu chego e ofereço uma novidade, um prazer, acima da média, eu vou punir as concorrências. Então, por exemplo, a minha esposa podia ter até conhecido outros caras, mas eu tenho certeza que dificilmente ia ter um cara tão cheiroso quanto eu, com uma conversa tão boa, tão preparado, que sabia se conectar, que sabia ouvir tão bem, que sabia os passos da sedução, que conseguia ter um prazer tão gostoso. E eu não tô falando só de prazer, eu tô falando de tudo, do pacote completo. Agora, você chega num encontro, vai no cinema, conversa as mesmas coisas, depois vai pra cama, não faz nenhuma novidade, e depois os papos bobos, como é que você vai se destacar? Ele vai fazer sempre o comparativo, nossa, essa daqui fez isso, essa daqui o papo é melhor. Porque a nossa cabeça, ela tem nada pra escolher e selecionar o que é bom, o que é marcante, o que é ordinário, você não vai lembrar. O que aconteceu 11 de setembro de 2022? O que aconteceu em 11 de setembro de 2001 em Nova York? Você sabe? O atentado, porque isso foi muito chocante, foi muito marcante. Como é que você faz isso? Trabalha em você. É como eu sempre falo, né, sem joguinho, trabalha em você. Se você tem vergonha com sexo, estuda mais, pompoarismo, tantra. Pra você, pra você se entender mais, conhecer mais seu corpo também. Se você não sabe conversar direito, aprenda a se expressar tanto online, tanto pessoalmente, aqui embaixo vou deixar uma aula do jogo das palavras gratuita. Os cinco elementos de suas conversas irresistíveis. Se você não tem uma postura legal, se você não sabe se vestir bem, aprenda a se vestir bem. Se você não sabe, não tem confiança em você, desenvolva uma confiança. Se você tem medo de falar com os homens, comece a treinar, falar com os homens pra você chegar lá relaxada. Se você não tem ideia de encontros, aprenda a ter encontros memoráveis. Eu vou deixar uma aula aqui do meu método, o método nose, gratuita também. O meu método de encontro, o meu método secreto de encontros. Ao invés de eu chamá-lo pro restaurante, ao invés de eu chamá-lo pro cinema, eu chamei ela pra uma coisa que ela não tava acostumada a fazer. A gente foi pra beira da praia, tomou um sorvete, ouviu as ondas. Tudo pra eu me destacar, pra eu punir a concorrência. Ai, vamos no cinema? O cara ia chamar ela. Vamos pro barzinho? Vamos pra balada? Vamos pro meu carro? Não, eu fiz toda uma coisa diferente. E óbvio, hoje eu tô casado com ela. Ela punir a concorrência. Isso requer um foco enorme em você, em melhoria contínua, em tá melhor, em se aperfeiçoar, em se amar mais, em estudar relacionamento, em estudar auto-relacionamento, e aprender, ler coisas interessantes, ser interessante. Isso é, eu só tô te pedindo, no fim das contas, foque em você. Mas não foca, não vive, não sobrevive, não vive. Vai aprender francês, já pensou? Nossa, o que você faz? Eu estudo francês. Estuda de graça na internet. Ah, por exemplo, eu tô fazendo aula de espanhol nesse momento. Olha como eu tenho baça. Entendeu? Estou fazendo aula de espanhol nesse momento. Não é interessante? Nossa, que legal. Eu tô punindo a minha concorrência. Concorrência, eu dei um exemplo de punir a concorrência, por exemplo, na vida amorosa. Mas eu posso punir também a concorrência na minha vida profissional. Então, aquele funcionário que chega atrasado, eu chego sempre na hora. Aquele funcionário que vai sair dez minutos antes, eu saio dez minutos depois. Aquele funcionário que só entrega o que pede, eu entrego o que pede além. Eu tô punindo a concorrência. Você vai se destacar. Você, sei lá, você presta serviço. O valor é esse? Imagina, você chega lá com um mimo, um chocolatinho, um café. Você tá punindo a concorrência. Você tá sendo desleal com a concorrência. E quem é incrível, quem tem uma vida de alto valor, na verdade não tem concorrência. O Walt Disney dizia, né, eu amo o impossível porque lá a concorrência é menor. Então, eu não tô competindo com esses homens que vão ficar dando like, curtindo a foto da minha, que era a minha esposa na época, solteira, né, na época que hoje é minha esposa. Eu não tava competindo com aqueles caras, eles são muito abaixo de mim. A minha competição é outra, né. Pra um cara competir comigo, ele tem que ser muito bom em vários aspectos que eu fui treinando. Então, eu não quero ver você competindo com um monte de mulher, assim, assim, assada, conversa furada, que faz isso e só apela. Eu quero que você vá pra cima, conversa melhor, uma vida melhor, uma postura melhor, uma felicidade maior, um sorriso maior, uma conexão maior, um sexo melhor, tudo extraordinário. Aí você não vai ter pra ninguém, você está punindo a concorrência. É assim que você faz esse homem escolher e lembrar você. Você tem que lembrar também uma outra coisa. Agora, vamos pro passo dois. Mas já dá um like nesse vídeo, tá gostando? Você entendeu esse conceito? Use isso pra vida profissional, amorosa, pra sua saúde, pra tudo, relacionamento, tudo. Puna a concorrência. Faça esse cara pensar, meu Deus, não tem, não tem comparação. Não tem concorrência. Essa é a parada. Eu vou te dar um detalhe também no final desse vídeo, porque é muito importante que talvez você faça isso da forma errada. Mas agora eu quero te pedir uma coisa. Dá um like nesse vídeo e se inscreve agora nesse canal. Antes de eu te passar pro próximo tópico, eu preciso alinhar uma coisa com você. Isso é muito perigoso. Quando eu digo punir a concorrência, é uma expressão. Um homem de valor, uma mulher de alto valor, a gente não tem concorrente. Eu nunca vou lutar por uma mulher. Ah, eu vou lutar por você. Ah, eu vou lutar por esse homem. Eu vou destruir aquela... A gente não pensa nas pessoas. Eu penso em mim, em me desenvolver. Quando eu penso em mim, em me desenvolver, não tem pra ninguém. Eu já sou inalcançável, eu sou blindado. Eu não me rebaixo pra lutar, disputar com outro homem, por exemplo eu. Eu tô um nível acima. Eu nem tô nessa disputa. Eu tô superior. Eu tô olhando de cima. É essa postura que eu quero que você tenha. Quando eu falo punir a concorrência, não é que você vai ficar olhando a concorrência. Ai, o peito dela é maior. Eu vou botar... Porque você nunca vai ganhar isso. Vai ter sempre uma mulher com o peito maior, com o cabelo mais enrolado, com o cabelo mais liso, com o cabelo mais branco, com o cabelo mais louro, com o cabelo mais preto, com o cabelo mais ruivo, mais alta, menor. Que você já... Ah, eu sou devassa. Vai ter sempre uma mulher mais devassa que você. Ah, eu sou toda certinha. Vai ter sempre uma mulher muito mais certinha que você. Então o que eu quero dizer? Não se compare. Apenas focar no seu autodesenvolvimento. Você entendeu isso? Que bom que você entendeu. Que bom que você chegou até aqui. Se você entendeu, comenta. Eu entendi. Pra eu saber. Eu entendi. Tá correndo, tá lavando louça, tá malhando, tá trabalhando. Para tudo. Comenta. Eu entendi. E aproveita e dá um... Inscreve nesse canal aí pro YouTube entender que você quer que eu te mande vídeos. Ótimo, princesa. Ótimo, princesa. Vamos lá. Passo 2. Autodesenvolvimento. Quando ele experimentar você, ele vai falar assim... Meu Deus, não tem concorrência. Legal. Qual é o próximo passo? A paixão ama novidade. Punir a concorrência faz parte em ser memorável. Isso é, ficar na memória. Então, evite as coisas triviais. Sabe? Então, não vai num cinema com o cara. Não vai num barzinho com o cara. Quanto barzinho, quanto cinema? Eu quero que você ofereça experiências pra ele. Você me entende? Ofereça experiência. Isso é espiritual. Vou te explicar por quê. Ao invés de você ir no cinema. Quantos cinemas aquele cara já foi? Sei lá. Você entra na praia. Toma um sorvete. Fala sobre a vida. Leva uma canga. Leva champanhe. Ih, ele não vai levar nada. Divide. Ó, eu levo a taça. Você leva o champanhe. Eu levo o champanhe e levo a sobremesa. Vai ser memorável. Ih, mas ele não vai fazer nada. É isso que eu quero que você entenda. Agora é a parte espiritual. Uma pessoa memorável, ela encanta os outros. Ela não tá preocupada se vai receber ou não vai receber. Porque a gente vai receber. Sempre vamos receber do universo de Deus. Porque Deus é abundante. O nome disso é a lei da semeadura. Eu planto e vou colher. Não adianta querer colher antes de plantar. Eu só vou me entregar se der certo. Eu só vou se der certo. Não é isso. Você tem que entregar o seu melhor. Ser memorável. Então, se não der certo, se não der certo, que bom. Porque, né, o cara não queria. Então, você tá orando muito. Você tá pedindo muito pra Deus. E Deus tá ouvindo muito. Porque você vai afastar as pessoas que não querem nada com você. E se der certo, melhor ainda. Essa pessoa vai lembrar para sempre. Quando eu chegava na minha esposa, eu não fiquei economizando de miserinha. Eu fui lá, me dei o meu melhor sorriso, uma melhor presença. Na hora da gente foi pra cama, eu não tava focado em mim. Eu tava focado em dar prazer pra ela. Porque isso vai retornar pra mim. Hoje eu tô casado com ela. Então, a paixão ama a novidade. E mulheres marcantes, homens marcantes, eles não ficam pensando só neles. Eles são intencionais. Isso é importante. Seja intencional em tudo que você fizer. Mas vai lá. E doa. Sem medo. Depois, no final, você tem que tirar. Lembra? Dor e prazer. Tirou ele. No método Marvel, doze semanas. É igual o processo seletivo. A gente não tem noventa dias de processo seletivo? Noventa dias, doze semanas, três meses de tempo de teste. Acabou o teste. Agora vamos pro próximo. É ou não é? Não é? Legal. Segue mais. É. Então, vamos junto. Só que tem que ter esse momento de ruptura. Que é a hora de tirar. Então, você doa, doa. É uma fonte de prazer, uma fonte de novidade. Você pune a concorrência. Você dá o doce. Depois, você tem que tirar o doce da boca da criança. Se não tirar, ele nunca vai assumir. Ah, mas é muito bom. Eu pune a concorrência. Mas ele precisa sentir o dor da perda. A gente só ama e valoriza a nossa vida quando a gente perde a saúde. Quem tem saúde tem muitos sonhos. Quem não tem saúde tem um único sonho. Que é sobreviver. Que é ter saúde. E a gente só valoriza a saúde quando perde. E quando perde, dói. Então, ele tem que entender que em algum momento ele pode te perder 100 joguinhos. Só tendo uma vida de valor. Estipulando um prazo. Que prazo é esse? Doze semanas. E aí, eu uso a mente, a neurociência, as emoções. Tudo ao seu favor. O método Mave, ele é tão poderoso porque ele usa tudo isso a seu favor. Mental, psicológico, espiritual. Traz conhecimento da biologia, conhecimento da neurociência, conhecimento do comportamento social. Conhecimento da filosofia. Tudo pro que você viva uma vida de alto valor e conquiste e consiga viver as relações que você quer. E assim, você obriga ele a pensar em você. Porque a abstinência vai fazer ele pensar em você. Porque a dor de não ter você vai ficar em você. Quando você se destaca, você obriga ele a pensar em você. Quando você tem conversas boas e entra na alma dele. Eu vou deixar a aula da conversa irresistível aqui. Você tem que assistir essa aula. Você obriga ele a pensar em você. Porque você fez perguntas que ninguém fez. Você se destacou. E a mente é obrigada a lembrar de você. Porque aquilo que se destaca, você lembra. Lembra daquele ditado, né? Quer aparecer? Bota uma melancia no pescoço. Pois é, se alguém botar uma melancia no pescoço, vai aparecer. Vai ficar marcado. Você não vai lembrar do dia que você só escovou o dente. Você vai lembrar do dia que aconteceu alguma coisa. Ou boa, ou muito ruim, ou muito boa. O dia de uma viagem, o dia de uma catástrofe, o dia que você se sentiu humilhado, o dia que você se sentiu eufórica. Dias comuns, ordinários, você não vai lembrar. O que aconteceu dia 13 de janeiro de 2001? Se não fosse o aniversário, você não vai saber. Agora, o que aconteceu no dia, sei lá, 25 de dezembro? Você vai lembrar o Natal e só vai lembrar o Natal que foi marcante. O que você comeu ontem? Você não lembra. Agora, primeira vez que você comeu, sei lá, um risoto. Aí você vai lembrar. Eu lembro várias comidas novas que eu comi. Porque o que é extraordinário fica na memória. O que é ordinário não fica na memória. Assim você obriga ele, obriga o cérebro dele a pensar em você. Caiu a ficha pra você? Que bom. Eu vou deixar dois vídeos que super complementam o que eu falei. Assiste esse vídeo agora. E antes de ir embora, se inscreve no canal e eu tenho um recado pra você. Seja doce e seja forte. Comenta seja doce, seja forte. Para a sua corrida, para tudo que você estiver fazendo, para a sua louça, para os seus estudos, para o seu trabalho e se inscreve no canal. Se inscreve no canal agora. Um grande beijo. Tchau, tchau.